Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho de Lucas, versos 1 a 8, precisamos sempre responder com sabedoria, nunca com irritação e impaciência, peçamos ajuda a Deus. Versos 9 a 16, Deus enviou vários profetas e seu próprio filho com o objetivo de salvar o povo, não os rejeitemos como eles fizeram. Muita gente entre o professo povo de Deus continua espancando os profetas ao rejeitar-lhes as mensagens e ignorar-lhes as advertências. 17, nunca julgue apenas pelas aparências. 20, infelizmente há muitas pessoas que parecem justas, mesmo na igreja, mas são espiãs das faltas dos outros. 25, devemos obedecer as leis humanas se elas não se opuserem às leis de Deus. 26, aqui nós vemos o seguinte placar, sabedoria 10, astúcia 0. 36, depois da ressurreição os filhos de Deus não mais morrerão, graças a Deus. 34 a 38, as condições da vida eterna serão tão superiores às desta vida que nada nos fará falta. Confiemos em Deus. Todos os filhos de Deus vivem em sua mente e em seu coração. Na ressurreição, voltarão à vida. O verso 42 diz, O Senhor, o Pai, disse ao meu Senhor, ou seja, Jesus, senta-te à minha direita. Um texto que mostra, mais uma vez, a equivalência divina entre pai e filho. Os dois, além do Espírito Santo, são pessoas divinas. Versos 45 a 47, Cuidado com os que fazem da religião uma capa para encobrir sua hipocrisia. Esses podem ser os piores seres humanos. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.